Caiu uma chuva torrencial e a gente está vendo que o serviço deu resultado, tanto é que nós não tivemos mais alagamento. O Corpo Bombeiros vem sempre ajudando, né? É uma mão amiga. Esse trabalho continua por todo o período chuvoso, mas graças a Deus a gente já está vendo o reflexo do trabalho preventivo e da ação do comitê gestor que foi instituído pelo governador Carlos Brandão. O serviço vai continuar, então a tendência é melhorar cada vez mais. Está sendo feito o trabalho de desobstrução do canal aqui próximo do Tropical Shopping. A gente já observou que teve um fluxo melhor, espera que melhore mais ainda com a desobstrução do restante do canal. Esse trabalho aí foi feito aí nessa tubulação aí para descer esse esgoto. Agora vai. Agora está indo, né?